Opa, 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 e aí meus manos como vocês estão hoje, espero que não esteja triste porque as roletas de skins ultimamente tá muito roubada, só tá havendo skins 2% de chance? Eu não suporto mais o que tão fazendo comigo, que eu não estou suportando mais. Sim meus manos, recente o Stumbler tá muito chato com as roletas de skins novas, toda elas tá muito ou ou difícil de conseguir skins, e para quem tem poucas gemas já pode ir, tirando o cavalinho da chuva kkkkk. Hoje vou ensinar a vocês a ganhar muitas gemas totalmente de graça, e vou revelar um novo código para vocês colocar na loja do jogo, e aí gostou né, então já clicar nesse botão aí abaixo de like, e já se inscreva no canal. Ae, boa feito isso, bora para informações. Bem meus manos, primeiramente vou ensinar a vocês como ganhar gemas totalmente de graça, fazendo uma coisa que a maioria de vocês já fazem, que é postar clipes de jogadas brava para as pessoas ver, aí se eles gostaram você já ganha 750 gemas, vou ler para vocês entenderem melhor. Hora de inaugurar mais um evento, Stumblers, você é aquele tropeçador ou tropeçadora que joga para fazer play, você gosta de gravar suas mitadas e mostrar para todo mundo, e se você tivesse a chance de ganhar umas geminhas com suas jogadas mais insanas? Se você se identificou, este evento é para você, sejam muito bem vindos ao Wigley's Show, neste evento você terá a oportunidade de compartilhar suas jogadas mais bravas e ganhar muitos prêmios. Este evento será aberto no sábado e você poderá mandar seus clipes até terça-feira a cada duas semanas, teremos uma nova edição. Mas com tanta jogada insana, como que a gente vai escolher o vencedor? Você tem duas formas de ganhar. Eu e o restante do staff iremos escolher uma jogada, a jogada com a maior quantidade de reações irá ganhar também. O que isso quer dizer é, convoque seus amigos, colegas, seus colegas de clã, seu duo de torneios para votar na sua mitada. Algumas regrinhas e instruções a mais. Você só pode enviar um único clipe. Bem, acho que já tá bom. Não tem necessidade de ler, tudo tá ligado, kkkkkk. Agora vou revelar um código de criador de conteúdo para você estar apoiando ele na loja do game. Primeiramente vá na loja do jogo, vem nessa aba de colocar os códigos. E o código que um inscrito pediu para mim colocar foi Madalyn. Sim, aquele influenciador lá na Europa. Então já digita aí Madalyn e pronto, você vai estar apoiando ele. Então é isso meus manos, não vou enrolar, fiquem com Deus. Amo vocês.